Música Muito boa noite pessoal, senhoras e senhores profissionais de segurança, aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Estamos aqui mais uma vez no quadro Papo QAP, uma noite especial, hoje é dia 20 de fevereiro de 2024. São exatamente agora 22 horas e 9 minutos. Nós estamos aqui com a presença ilustre do deputado federal, deputado Sanderson, que é um agente de polícia federal. E também é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Nós iremos tratar aqui de algumas pautas importantíssimas e uma delas que é a que chove mensagem, cobrança. A galera é unânime na cobrança sobre a questão do porte de arma de fogo dos profissionais de segurança privada. Vamos tratar também aqui da PEC, da proposta de emenda à Constituição, que nós do Conazeps encabeçamos juntamente com a deputada Rosângela Reis, do PL lá de Minas Gerais, que inclui os vigilantes no artigo 144 da Constituição Federal, para que esses vigilantes, esses profissionais de segurança, possam ter ao menos segurança jurídica para trabalhar, porque a gente já percebeu que uma lei federal não resolve nada, quase não trata das questões ali que envolvem os profissionais, não traz respaldo jurídico, não traz autonomia para esses profissionais. E hoje nós trataremos aqui de algumas pautas. Peço para você que está chegando no canal, já se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações para que você possa ser notificado quando nós produzirmos algum conteúdo. Aqui você vai ser notificado. Essa noite o Papo Queapê vai estar bem interessante. Estou aqui com a presença também do meu amigo Edirla Soares, do canal Vigilante Queapê, Ulisses Costa, do canal Instrutor Ulisses Costa, que é o vice-presidente do Conazep. Conazep, para quem não sabe, essa sigla aqui é o Conselho Nacional da Segurança Privada. Nós somos uma associação nacional e temos lutado por melhorias, por valorização dos profissionais de segurança, que hoje, infelizmente, tem uma lei de 83, mais de 40 anos a essa lei e, infelizmente, não temos a nossa valorização. Então, os vigilantes estão se levantando pelo Brasil num grande fenômeno, se conscientizando que nós precisamos, sim, ser valorizados. Pessoal, muito boa noite a todos. Enquanto a galera vai entrando aqui, já tem alguns entrando, me deem o retorno do áudio do vídeo, por gentileza. Eu já vou pedir para o deputado se apresentar, falar o que é a Câmara dos Deputados. Depois o Edirla também tem algumas perguntas, o Ulisses também. Mas eu vou deixar o deputado se apresentar para a galera, então, falando um pouco da história dele, da biografia, da experiência dele na Polícia Federal, porque os vigilantes têm muita questão aí de aceitação, de saber quem é que pode estar envolvido ou não para conhecimento de causa da profissão. Um agente de Polícia Federal, com certeza, tem conhecimento dentro da área interna da Polícia Federal para saber que essa instituição é que regulamenta, fiscaliza, autoriza as empresas de segurança privada e, por consequência disso, o curso de formação e a homologação do curso dos vigilantes. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Gostaria que o senhor se apresentasse aí para a galera, fizesse suas considerações iniciais, falasse de onde o senhor é, da sua história na Polícia Federal, como deputado também, e depois a gente vai abrir a rodada de perguntas aqui. O senhor vai ser quase que sabatinado aqui, não como o senhor fez lá, não como o pessoal fez lá na comissão com o Flávio Dino, porque o senhor não tem nenhuma situação aí que precise ser colocado no paredão como aquele senhor lá, aquele cidadão que teve na comissão algumas vezes, uma vergonha para o Brasil, deixou o ministério para ir para uma outra situação, mas não vamos entrar em detalhes aqui. E eu gostaria que o senhor se apresentasse para a galera aí, deputado. Boa noite. Boa noite, Giovanni, boa noite, Edilã, boa noite, Ulisses, boa noite a todos aqueles que fazem parte do CONASEP, Conselho Nacional de Agentes e Operadores da Segurança Privada, porque eu sempre me refiro e gosto de falar que não são apenas agentes ou vigilantes privados, são operadores da segurança privada, é muito mais do que vigilância. E por isso, os profissionais que atuam na segurança privada precisam terem o respeito reconhecido pelo Congresso Nacional, que hoje não tem. E muito dessa falta de respeito, Giovanni, você dá porque, à exceção dessa bancada atual, nas bancadas anteriores, nas leis faturas anteriores, não havia tantos parlamentares com experiência de causa. Hoje nós temos uma bancada com praticamente 40 parlamentares oriundos de forças policiais, muitos, seis, por exemplo, oriundos da Polícia Federal, que conhecem de perto, até porque a própria formação na Academia da Polícia Federal tem uma disciplina que é específica só para operadores de segurança privada. nós nos dedicamos ali horas e horas estudando regramento, o que fazer para fiscalizar, controlar, autorizar as operações dos profissionais da segurança privada. Então, isso nos permite dizer que os operadores da segurança privada precisam, sim, de uma atenção maior ao Parlamento, e eu tenho me colocado à disposição. Todos sabem, eu sou agente federal, estive na Polícia Federal por 25 anos, sou formado em Direito. Antes de fazer concurso para a Polícia Federal, eu fui oficial do Exército R2, oficial de infantaria, servi em tropa, serviram 61 BIS, batalão de infantaria motorizado em Santo Ângelo, como oficial de infantaria, oficial de tiro, e oficial de tropa. Depois, servi como tenente do Exército também, porque eu fiquei cinco anos lá no Exército, como tenente. Depois, serviram 29 batalhões de infantaria blindados em Santa Maria. Quando eu, então, fiz o concurso para a PF, concurso dificílimo, formado por... Um concurso formado por várias etapas. Do concurso escrito até eu ir para a academia, foi um ano de provas. Aí fiz a academia, que também é eliminatória, classificatória. Da academia, fui nomeado para... Sempre quando sai da academia da PF, tu é nomeado para uma delegacia de fronteira. Fui nomeado, então, graças a Deus, me classifiquei bem, no concurso e na academia. Consegui obter uma vaga no meu estado de origem, que é a Rua do Sul. Fiquei em Bagé, fui nomeado em Bagé, fronteira do Uruguai. Fiquei lá cinco anos. Depois de Bagé, fui transferido para a Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo, fronteira com a Argentina. Fiquei lá três anos. Quando, então, fui transferido para a Superintendência da Polícia Federal de Porto Alegre, onde ali trabalhei em várias delegacias. inclusive, em operações de fiscalização, nas chamadas VELESP, que são as Delegacias de Controle de Segurança Privada, quando, então, em 2018, nunca tinha concorrido nem a síndigo de prédio. me filiei, na época, ao PSL e, naquela, mesmo sem ter nenhuma tradição na política, nem ter sido filiado nunca no Partido Político, mas naquela onda da Lava Jato, prestígio muito grande da Polícia Federal, Bolsonaro, muito prestigiado, e, na época, inclusive, o meu amigo e colega de Polícia Federal também, Eduardo Bolsonaro me ajudou muito, me incentivou, me convidou, e aí mesmo, sem ter estrutura, sem ter tradição política, na primeira, eu já me elegi deputado federal. No mandato anterior, fui indicado diretamente pelo próprio presidente Bolsonaro para ser um dos líderes partidais, eu digo pelo presidente Bolsonaro, por quê? Um dos vices-líderes, quer dizer, do governo, porque todo governo tem um líder de governo na Câmara e um líder de governo no Senado. E cada líder de governo na Câmara e no Senado tem em torno de dez vices-líderes que são indicados pelos partidos políticos que compõem a base governamental. Mas, meu nome, por algumas questões, que não venham ao caso aqui, o meu nome foi indicado pelo próprio presidente Bolsonaro, para que eu atuasse como um dos vices-líderes indicados pelo próprio presidente Bolsonaro. passamos os quatro anos, acho que consegui entregar bons resultados, claro, com acertos e erros, passamos por momentos difíceis, porque a pandemia impôs sérios prejuízos políticos, inclusive, ao nosso mandato. Fomos à reeleição, eu me reelegi, o presidente Bolsonaro foi para o segundo turno, não conseguiu se reeleger, hoje nós estamos aqui, então, no meu segundo mandato, eu na oposição, ocupando a condição de presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, já desde o ano passado, conseguimos impor um ritmo bastante acelerado na Comissão de Segurança Pública, a comissão é essa que agora é 15 de março deu de passar, eu até posso ir à reeleição para mais um ano de mandato, vamos ver, primeiro tem que ver se a comissão vai ficar com o meu partido, do que o PL, depois ver se eu vou me lançar à reeleição, eu acho que é importante que haja uma troca, para que cada ano seja um deputado federal, de qualquer maneira, não tenho dúvida que, se não for eu, estará na presença da Comissão de Segurança Pública a partir de meados de março, um deputado alinhado com aquilo que nós pensamos, se não for assim, eu mesmo não apoio, daí eu vou botar meu nome, a praja não vacina. mas, nesse segundo mandato, então, tenho tido alguns desafios e um desses desafios, por exemplo, é trabalhar na municipalização da segurança pública, porque, no Brasil, como em vários países, nós temos o tripé dos serviços públicos, que é formado por educação, saúde e segurança. a educação, ela é dividida em educação pública e privada, nas esferas federal, estadual e municipal. A saúde, nós temos a saúde pública e privada, nas esferas da saúde federal, saúde estadual e saúde municipal. A segurança não tem essa divisão, e aí, é um erro, uma anomalia do sistema político e organizacional do Estado brasileiro. Nós temos a segurança na União e nos Estados, não tem no município. É um erro, porque eu conheço alguns países do mundo afora, e todos os países que eu tive, inclusive, por questões funcionais e até parlamentares, todos os países possuem polícia municipal. Tem a polícia estadual, tem as polícias federais, no caso dos Estados Unidos, tem agências federais, FBI, DEA, Customs, Firearms, etc. Então, a segurança pública no Brasil, ela está aleijada, porque ela tem federal e estadual não tem municipal. Eu tenho me dedicado para fazer com que uma proposta de emenda à Constituição, que já está tramitando aqui no Congresso, autorize, incluindo no artigo 144, autorize as guardas municipais a serem transformadas em polícias municipais com uma atuação nos municípios sob o governo administrativo dos prefeitos. Assim como as polícias civis e as polícias militares são governadas administrativamente pelos governadores, assim como a Polícia Federal, a Polícia Valdeira Federal e a Polícia Penal Federal são administradas só no âmbito administrativo pelo Presidente da República, nós queremos que os prefeitos, então, sejam os chefes administrativos das guardas municipais que serão as polícias municipais. E eu falei sobre segurança pública, mas a segurança pública está no artigo 144. A segurança privada não está e tem que estar, porque se nós temos a saúde pública e privada inscrita na Constituição, se nós temos a educação pública e privada inscrita na Constituição Federal, nós temos que ter também a saúde, a segurança pública que já tem no 144, mas a segurança privada também. registrada constitucionalmente para que os profissionais da segurança pública tenham status de agentes delegados do Estado, com porte de arma, com garantias próprias de agentes que atuam na segurança, seja na segurança pública, seja na segurança privada. então esse é um desafio que nós temos pela frente. Eu me dedico à segurança pública desde muito cedo, porque o meu pai já era policial, o meu avô foi soldado e inspecionário na Segunda Guerra Mundial, então me criei ouvindo e convivendo com a segurança pública. Logo já aos 18 anos fui para o Exército e sempre convivendo com armamento, com preparo direcionado à segurança e a questões de defesa tanto patrimonial como defesas pessoais e familiares. E aí com 24 anos eu ingressei na Polícia Federal, atuando e sempre estudando. Então tenho aí 30 anos de dedicação à segurança pública que me autorizam e fiz vários estudos comparados que me autorizam a dizer que a segurança pública no Brasil vai mal porque é tratada mal. Se nós dessemos a atenção que a segurança carece nós teríamos uma segurança muito melhor do que temos porque se nós somos a décima economia do mundo não é só falta de investimento o Brasil não investe tão pouco assim em segurança. Podíamos investir muito mais mas não investe a questão não é só falta de investimento a questão é de não otimização de recursos humanos a questão é de não modernização das estruturas e a questão é ainda punitiva que apareça nós temos em 2024 a questão ainda é de um corporativismo que não faz bem ao destinatário da segurança que é a população não tem espaço mais ah mas eu sou da polícia federal então eu não posso permitir que outras instituições possam competir comigo ah mas eu sou da polícia valorária federal então eu não posso permitir que outra instituição policial competa comigo ah eu sou da polícia militar como é que nós vamos autorizar vigilantes ou operadores da segurança privada ter porta de arma aí vai conflitar com as nossas ações é esse tipo de pensamento que faz com que o Brasil se é pequeno no que diz respeito à segurança pública nós temos um país com 200 milhões de habitantes territorialmente gigante somos a décima economia do mundo com esse portento todo com essa fortidão toda com essa envergadura toda o crime se organizou no Brasil o narcotráfico é muito forte o contrabando de armas é fortíssimo o roubo e assalto a maior armada é muito forte há grupos organizados de delinquentes como o PCC comando vermelho comando do norte etc uma série de quadrilhas organizadas que se organizaram e tem tocado horror o Brasil fora o estado então precisa também que organizar e não está organizado esse preconceito para com os profissionais da segurança privada precisa acabar nós temos que fazer modernizações na Constituição Federal dando escopo jurídico dando força e prestígio jurídico para esses profissionais poderem atuar que para diga-se de passagem eu atuei já nisso aí que para serem profissionais de segurança pública de segurança privada quer dizer não adquirem sua carteira profissional num supermercado ao contrário adquirem depois de terem cursos profissionais e submeterem a curso de formação profissional e submeterem a exames médicos psicotécnicos exames técnicos materiais e depois submetidos a uma prova junto à Polícia Federal que fiscaliza para e passo eu sei que eu trabalhei e a fiscalização da Polícia Federal inclusive até rigorosa demais talvez mas é importante que seja até para evitar que os que não sejam profissionais atuem e esses não profissionais não são seguranças não são seguranças agentes da segurança privada eles não têm autorização se não têm autorização é porque não ou não se submeteram aos cursos ou se submeteram aos cursos e não não passaram não receberam aprovação então eles não são às vezes eu vejo ah vigilante clandestino operando ele não é um vigilante ele é um clandestino ele é um civil que está lhe usurpando de uma função de Estado que o Estado não autoriza e ele não pode se tratar então como um vigilante privado clandestino não ele é um clandestino vigilante privado clandestino seria o vigilante que fez o curso passou no curso trabalhou e por exemplo não renovou sua carteira então ele tem a formação por alguma razão não renovou não obteve aprovação nessa renovação aí sim ele pode ser considerado como um vigilante ou um segurança privada clandestino porque ele não tem mais habilitação agora isso é exceção isso é exceção a maior parte eu já trabalhei inclusive em fiscalização por exemplo em São Paulo nós trabalhamos em operações fazíamos fiscalizações por exemplo em casas noturnas em clubes em casas de show onde os vigilantes que atuavam eram clandestinos não tinham curso não tinha carteira nacional de vigilantes expedida pela Polícia Federal então eles não eram vigilantes eles não eram operadores da segurança privada então fazer essa separação toda é o nosso desafio essa proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pela deputada Rosângela Reis inclusive hoje eu assinei os grises estiveram lá no meu gabinete hoje eu assinei a proposta de emenda à Constituição vamos trabalhar para que ela seja levada adiante eu apresentei em 2021 um projeto de lei que está tramitando na Comissão de Segurança Pública até já passou na Comissão de Segurança Pública que autoriza os profissionais de segurança privada a portarem armas de calibre mais grosso fuzil 5.56 pistola 9mm pistola 45 calibres maiores não sei se vocês estão acompanhando o projeto já foi apresentado por mim já passou na Comissão de Segurança Pública mas claro tem que tramitar tem que passar por outras comissões e esse projeto do porte de arma para os profissionais de segurança privada que estejam credenciados obviamente com o credenciamento ativo com autorização do Estado feita através da Polícia Federal e como eu disse e repito o rigor é o maior possível eu vou dizer para vocês aqui não querem não quero que ninguém fique vamos dizer assim depreciado magoado nem nada mas o rigor que a Polícia Federal impõe para conceder uma carteira de vigilante é maior do que muitas polícias nos Estados fazem para obter ou para fazer com que esse policial passe a ser policial e eu já trabalhei na Academia Nacional de Polícia formando policiais e outros policiais civis e penais inclusive de outros Estados o rigor implantado ou implementado é o maior possível qualquer situação que tiver de irregularidade ou de dúvida quanto a procedência quanto a conduta ilibada desse futuro vigilante ele já é reprovado e muitos entram na justiça e não ganham porque a Polícia Federal alega que por essa e essa e essa razão ele foi reprovado e não ganha uma ação já nas Polícias Civis eu sei de várias situações do candidato que foi reprovado entra na justiça ganha e é formado muitas vezes sem ter passado no psicotécnico sem ter passado na prova física sem ter passado na prova intelectual eu sei de várias situações então essa alegação de que ah os profissionais de segurança privada não são fiscalizados só diz essa asneira quem não conhece a matéria como eu com essa parte conheço e hoje estou aqui na Câmara dos Deputados porque aqueles que conhecem sabem que o rigor é o maior possível e tem que ser assim acho que a própria categoria o próprio Conazep tem que cobrar maior rigidez possível da Polícia Federal para que não seja qualquer um um vigilante privado ou um agente de segurança privado para que valorize a profissão e só os bons só os melhores possam atuar nessa profissão que tem uma relevância na segurança pública inclusive muito grande inclusive deputado da nova portaria da Polícia Federal a 18045 ela diz que é dever do vigilante agir com urbanidade probidade e denodo são algumas das exigências que inclusive alguns funcionários públicos tem que observar princípio da administração pública como a questão da moralidade são princípios que tem que ser observados é muito exigido dos vigilantes o senhor deu um exemplo interessante da clandestinidade engraçado que quando acontece uma situação como aconteceu no Carrefour aqui no Rio Grande do Sul o senhor deve se lembrar muito bem de dois profissionais que espancaram ali que entraram em vias de fato com o cidadão há algumas divergências ali na questão de informações e tal mas a verdade é que aqueles caras não eram vigilantes eram um policial militar temporário e um profissional ali que trabalhava como fiscal de loja ou fiscal de piso ou alguma coisa do tipo não eram vigilantes formados e não tinham credenciais como vigilantes certo eu quero abrir aqui a rodada de perguntas vou pedir para o Edirland fazer pergunta para o deputado mas antes eu queria dar uma moral para o Marcos que está aqui com a gente o Marcos que é o assessor do deputado que nos atendeu aí a Natália e também a Diana que são aí as assessorias do deputado que nos possibilitaram essa live nessa noite Edirland muito obrigado por participar com a gente de novo no Papo QAP e eu gostaria que tu fizesse as perguntas para o deputado enquanto isso eu vou pescando outras questões estamos chegando a quase mil pessoas ao vivo galera 994 pessoas ao vivo deixa o like aproveite faça a pergunta para o deputado aproveite e questione para nos ajudar no engajamento aqui do canal certo muito boa noite deputado Sanderson meus amigos de bancada Ulisses e Giovanni prazer receber o senhor aqui sei que o seu dia hoje deve ter sido muito corrido que a gente acompanhou que Brasília está pegando fogo alguns acontecimentos do final de semana mas mesmo assim o senhor está aqui 22 horas para tirar algumas dúvidas explicar o trabalho do senhor uma linda história deu para perceber ali que o Brasil os brasileiros tem muito prestígio pela Polícia Federal devido ao seu brilhante trabalho que vocês fazem né então deputado a pergunta que eu tenho para o senhor o senhor tocou no assunto muito interessante aí da segurança clandestina né e a gente vê que muitas vezes a segurança privada ela paga pelos erros da segurança clandestina inclusive tem uma deputada que ela quer criar uma lei não sei se foi para frente ou se ainda está aguardando de colocar câmeras no uniforme dos vigilantes e no pedido de lei dela ela cita muito essa questão de policial trabalhando clandestinamente e não vai atingir a segurança privada porque o clandestino vai continuar trabalhando clandestino a gente viu que isso vai gerar muito custo porque ela pediu ali para uma duração ali de três anos das imagens então haja servidor para guardar tanta informação assim eu vou nem perguntar o senhor sobre o mérito dessa lei que eu acredito que não passa eu queria saber do senhor uma lei dessa que inclui a segurança privada que vai ter que mudar a lei 7.102 ela passa pela comissão de segurança pública mesmo sendo segurança privada e explica para a gente para quem não sabe qual é a importância da comissão de segurança pública por gentileza não Ediland obrigado pela pergunta parabéns pela atuação de vocês essa matéria passa sim pela comissão de segurança pública e como eu disse segurança privada é órgão integrante da segurança como um todo tanto que a polícia federal fiscaliza conserve carteira nacional de vigilante tem todo um regramento então tem que passar pela comissão de segurança pública eu conceitualmente sou contra sou contra inclusive Boricã câmaras de vigilância nos uniformes nos fardamentos dos policiais tanto quanto sou contra também botar a câmara de vigilância em uniforme ou fardamento desse segurança privado isso como tu bem muito colocou não vai retirar o clandestino ao contrário o clandestino vai continuar trabalhando clandestinamente sem pagar imposto sem câmera sem credenciamento sem uniforme sem respeitar nenhuma norma só vai fazer com que haja um aumento do custo operacional do vigilante privado do profissional de segurança privada vai muitas vezes inibir a atuação do operador que vai estar ali com o ligue próprio muitas vezes ele vai se sentir retraído como os policiais agora o governo atual o governo Lula Flavio Dino e companhia agora é o tal de Lewandowski e eles tem como prioridade colocar câmaras de segurança nos uniformes dos policiais isso eu tenho já dito sou contra é uma matéria que não pode se implementar administrativamente tem que ter uma lei e não tem lei e lei aqui nós não deixamos passar nesse sentido eles querem fazer por decreto se fizer por decreto é absurdo nós vamos derrubar e há outras prioridades bem mais importantes a serem adotadas por exemplo tanto eu falo na questão do policial propriamente dito como dos vigilantes privados por exemplo colete balístico com data vencida que nós sabemos que várias polícias trabalham com colete vencido munição vencida armamento insuficiente em número menor do que o necessário e incapacidade menor do que o necessário tem polícia militar que ainda trabalha com revólveres cinco tiros seis tiros enquanto que o crime organizado para difusir os 556 762 308 então mais um projeto pré-conceituoso esse de botar câmara nos uniformes dos vigilantes privados projeto apresentado com pré-conceito não conhece o serviço lá na ponta e tratando de forma a marginalizar ou tentar marginalizar esses operadores que são milhares de Brasil fora isso é meio quase um milhão de operadores da segurança privada isso só os cadastrados nós nem estamos entrando no clandestino porque o clandestino não é vigilante não é operador ele é clandestino como eu disse mas é uma matéria que tem que passar pela Comissão de Segurança Pública e nós ali vamos enterrar o que nós temos que ter em mente é que a criminalidade no Brasil aumentou muito nós temos que ter estratégias conjuntas entre segurança pública e privada com sistemas integrados inclusive com login e senha para que o sistema se comunique vigilante privado não é um estranho ele é um integrante da segurança privada ajudando complementarmente a segurança pública numa via de duas mãos onde um confia no outro olha a quantidade de informações que a polícia investigativa por exemplo as polícias civis do Brasil ao fora a quantidade de informação que os vigilantes privados podem entregar carrear compartilhar com a polícia de investigação imagina são milhares centenas de milhares de câmeras e registros que o sistema se fosse integrado poderia compartilhar ah Joãozinho da Silva em tal dia esteve no condomínio ou no shopping em Porto Alegre há tantas horas e andou com fulano e fulano aí a polícia civil por exemplo em Porto Alegre está procurando o Joãozinho da Silva e não acha e o sistema de vigilância privada tem esse dado mas não compartilha que é o que nem pode é proibido né então é uma questão de modernização de otimização de recursos todos saberem que todos têm papéis diferentes mas importantes para que o sistema como um todo funcione o nosso inimigo é o crime não é não pode haver essa disputa e essa até rivalidade que nós sabemos que existe isso aí é essa rivalidade essa disputa ela é deletéria para a segurança da população não é boa é ruim então essa questão das câmaras eu sou contra se porventura isso for levado adiante que eu não acredito eu vou trabalhar juntamente com outros parlamentares para que isso seja arquivado e fica mais uma vez aqui registrado a minha opinião com o meu conhecimento e com a minha dedicação à segurança pública isso é importante eu claro me dedico a outras áreas como deputado federal não é deputado federal só da segurança pública ele é do agronegócio ele é da educação ele é da economia ele é da saúde ele é da infraestrutura né mas tenho me desdobrado para que as questões relacionadas à segurança pública sejam prioritárias do meu mandato e com isso acho que eu posso contribuir no aprimoramento na modernização do sistema que não pode prescindir de nenhum dos atores nós não podemos prescindir ou não querer utilizar a polícia militar nós não podemos prescindir da polícia federal nós não podemos prescindir das polícias civis nem da polícia penal assim como nós não podemos prescindir não utilizar toda essa riqueza de informações todo esse capital humano desse um milhão de profissionais de segurança privada credenciados sobre um crivo forte da polícia federal e nós hoje não usamos em prejuízo da população brasileira agora para fazer isso aí primeiro tem que ter conhecimento tem que ter coragem tem que fazer não tem dúvida debates como esse que nós estamos fazendo para explicar porque muitos parlamentares às vezes agem como tem agido por não conhecerem a matéria quando a gente senta explica ó é assim 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 eu me lembro de 2019 quando nós conseguimos aprovar através de uma proposta de emenda à constituição em 2019 transformando os agentes penitenciários em policiais penais na época eu Eduardo Bolsonaro mas deputado Alívio Mendes né deputado capitão Augusto não eram muitos ali éramos um deputado capitão de Witt que agora é secretário de segurança pública em São Paulo nos dedicamos ali e tal e tivemos que fazer uma cruzada explicando para os demais deputados são 513 deputados né se nessa bancada somos em 40 mais ou menos oriundos das polícias na outra éramos em 20 25 22 então a grande maioria 90% não sabe nada e é normal 516 sobre medicina 516 sobre por exemplo educação sei o básico bem aí nós tivemos que em 2019 sentar e explicar para os deputados é assim 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 os policiais os agentes penitenciários vão ter poder de polícia tanto quanto a polícia federal a polícia madrugada federal a polícia civil a polícia militar por isso estão sendo colocados no artigo 144 da constituição a partir disso eles vão ter aposentadoria diferenciada vão ter porta livre de arma né mas por outro lado não podem fazer greve por outro lado eles têm uma série de deveres por outro lado eles são função essencial do Estado que nunca podem parar por outro lado eles não recebem remuneração normal eles recebem por subsídio enfim e aí os deputados iam compreendendo né e aí entenderam não então se é assim nós vamos voltar a apavorar e aí aprovamos agora é um longo trabalho é um trabalho de formiguinha né que eu particularmente acho maravilhoso de fazer porque coisa mais linda tu conseguir chegar em qualquer um isso tanto no trabalho como na escola ou aqui mesmo na Câmara dos Deputados chegar pra alguém explicar a pessoa entender e passar dali pra frente a ser um defensor daquela tua ideia né a gente se sente vamos dizer assim útil e se sente até contemplado ou vamos dizer a palavra não é contemplado se sente gratificado de conseguir fazer com que a nossa ideia tenha sido compreendida e levada adiante através de uma emenda à Constituição como nós fizemos lá com a Polícia Penal hoje a Polícia Penal é uma realidade temos a Polícia Penal Federal com o status da Polícia Federal temos as Polícias Penais Estaduais com o status das Polícias Civis porque não são polícias militares e vamos fazer ah é difícil fazer vamos trabalhar vamos explicar temos que fazer seminários para aqueles que são contra explicar por que razão nós não podemos prescindir desse capital humano gigantesco que são os agências de segurança privada que podemos criar um sistema nacional integrado um login e senha é fácil de fazer para que todo o operador tenha um login e uma senha para operar para alimentar aí vamos dizer assim ah mas pode ter fraude e um operador de vigilância privada pode passar dados para para criminosos isso aí pode acontecer com a Polícia também não existe sistema infalível e se acontecer podemos criar inclusive corregidorias para que esse posicional seja sindicado que haja uma curação e ele seja expulso do conjunto ou do corpo de vigilantes privados então dá para fazer outros países quanto com sistemas parecidos com esses Estados Unidos mesmo tem sistemas assim eu tive agora ano passado em Los Angeles e San Diego lá em município de Tio La Vista que é na fronteira com o México e a integração das polícias com as seguranças privadas lá é muito grande muito grande e aí tem vários tipos de polícias que para nós olhando não é polícia é uma agência de segurança privada nós que atuamos como polícia na rua fazendo captura inclusive de forajidos né imagine no Brasil nós criar uma agência privada para capturar criminosos que vão ficar de cabelo em pé os Estados Unidos utilizam agências privadas vigilantes privadas com arma com bloco 9 milímetros com um fuzil 556 com um fuzil de grosso calibre e eles vão lá fazer captura de forajidos e entregam por juízo não passa pela polícia tudo é uma questão de confiança né exatamente tudo é uma questão de confiança e deputado nós temos alguns projetos gostaríamos de contar com seu apoio projetos por exemplo inclusive que nós precisamos de audiência pública deputado para debater muitas pessoas ainda a experiência que nós tivemos lá no na câmara no congresso nacional como um todo visitando deputados e senadores é que muitas pessoas ainda muitos parlamentares ainda não fazem a mínima ideia do que é um profissional de segurança privada então a gente gostaria de fazer um um pedido para o senhor se existe a possibilidade de nós conseguirmos uma audiência pública para tratar dessas matérias que são muito importantes para justamente para conscientizar os parlamentares para que eles possam ter familiaridade né uma familiarização com essas pautas por exemplo o porte de arma como o senhor falou a importância de ser incluído na constituição federal o aumento das penas para crimes cometidos contra os vigilantes que já tem projetos tramitando projetos de de sugestão nossa o reconhecimento da atividade de risco para fins previdenciários trabalhistas e também na questão do porte de arma e também a questão aí da nossa carteira nacional que hoje acho que o nosso diretor jurídico mostrou para o senhor aí um documento que nós estamos trabalhando com projeto de lei que é um documento que nós queremos que seja reconhecido a nível nacional a carteira nacional da segurança privada então isso vai trazer valorização para o profissional e também credibilidade mediante a sociedade eu gostaria de passar dois vídeos rápidos e vou pedir para o Lice já preparar a pergunta que ele tem para o deputado e deputado olha o absurdo que aconteceu num vídeo rápido na Bahia de dois vigilantes que foram baleados um inclusive veio a óbito por causa de trocar tiro com um criminoso com um revólver e olha a dificuldade que o colega teve de confrontar com criminosos armados de pistola dentro de um condomínio simplesmente para roubar o armamento dos colegas então Lice vai preparando a pergunta para o deputado aí que eu vou colocar rapidamente só para o deputado ver para a galera ver esse vídeo aqui e eu gostaria de destacar para vocês esse vídeo aqui prestem atenção A categoria de vigilantes está de luto A Bahia perdeu um guerreiro e ganhou um herói Um guerreiro vigilante em um grande security foram vítimas de criminosos no bairro do Itaigar em Saltubro O vigilante Juscelando conseguiu correr dos assaltantes mas o que chamou a atenção de todos foi seu verdadeiro ato de bravura ao preferir ficar para proteger a vida de seu colega que já estava baleado Observe que enquanto o vigilante Cleidson que já estava baleado municiava sua arma o seu herói Juscelando enfrenta o fogo pesado dos bandidos Vocês podem perceber aqui deputado que o colega está tentando recarregar a arma e tem empresas que não autorizam inclusive tudo que nós utilizarmos tem que ser fornecido pela empresa e nós não queremos obrigar a empresa a fornecer o equipamento mas o colega não tem um jet loader para poder fazer recarregar a arma de forma rápida de forma eficiente o colega os dois foram baleados com revólver o cara atirando de pistola tem outras imagens de cima mostrando os colegas sofrendo os disparos já estavam baleados e eles não conseguiram recarregar a arma por causa da dificuldade da lentidão enfim porque não tinha o equipamento adequado para fazer a recarga e não tem nem como querer comparar a questão da recarga e da capacidade de tiro de uma pistola para um enfim para um revólver então isso é um absurdo o senhor falou aí da questão lá dos Estados Unidos eu quero inclusive mandar um abraço para o Glauber Arena que é um vigilante é um brasileiro vigilante nos Estados Unidos está aqui com a gente ele colocou bora para cima só fera nessa live eu vou colocar um vídeo rápido também breve enquanto o Luiz vai preparando a pergunta para o senhor para mostrar como é um vigilante nos Estados Unidos eu gostaria de mencionar para vocês aqui de destacar esse vídeo aqui eu sei que alguns já viram mas eu gostaria de colocar para vocês ver os equipamentos a arma que o colega está utilizando acho que é uma G17 uma Glock fornecida pela empresa que fica sob cautela dele e olha os equipamentos que o colega utiliza inclusive olha o distintivo lá no colete balístico para que o cidadão possa identificar que esse profissional trabalha com segurança dando credibilidade confiança para a população que é aquela que vai usufruir do serviço de segurança privada então dá uma olhadinha nesse vídeo e olha a diferença se alguém vai questionar mas por que comparar com os Estados Unidos a gente tem que utilizar exemplos que dá certo não adianta comparar com países ou com locais ou regiões onde dá errado a gente tem que ter exemplos com excelência e aqui está um exemplo olha aí algema hoje deputado se o vigilante quiser utilizar uma algema tem que ser fornecido para a empresa ele não pode utilizar o próprio equipamento como algema um colete balístico próprio não pode utilizar o próprio PR um bastão retrátil um equipamento menos letal ele não pode por que? porque a lei não permite inclusive ele pode ter ali normalmente tem duas cargas quando muito no revólver de 5 tiros no posto e é um absurdo as vezes um revólver com capacidade de 5 tiros ele as vezes quando muito tem uma carga reserva as vezes não tem um jet loader e o criminoso com uma pistola as vezes com 15 17 18 mais 1 sei lá com carregador alongado passando de 20 de capacidade e o vigilante as vezes morrendo porque não tem condições de confrontar o crime então tá aí esse é um vigilante Glauber Cláuber Arena tem um canal no youtube inclusive segurança privada usa né ou segurança privada USA então tá aí olha a diferença instrutor Ulisses Costa meu amigo meu irmão faz a pergunta que tu tem pro deputado deputado é uma honra você bem breve sucinto quero agradecer o senhor pela presença já teve no canal lá no meu canal em outras oportunidades e os vocês todos e o deputado explanou várias explanaram várias coisas que eu gostaria de falar e eu vou fazer uma explanação rápida com uma pergunta no final pro senhor responder quando se fala em criminalidade em crimes de grande vulto nós falamos de roubos a banco quem estão nos bancos fazendo a segurança os vigilantes aí nós falamos de roubo a transportadora de valores quem estão defendendo os carros de transporte de valores vigilantes aí nós falamos de sequestros de empresários pessoas com dinheiro quem estão fazendo a segurança das pessoas vigilantes VSPP que são vigilantes de segurança pessoal privada nós temos uma outra grande demanda nos últimos anos o senhor deve ter acompanhado que foram grandes ataques a escolas e quem deveria estar e não está fazendo a segurança das escolas vigilantes e aí nós temos agora nós sabemos que o próprio STF gasta milhões de reais por mês com segurança privada fazendo a segurança da residência dos ministros e a segurança pessoal dos ministros e agora no senado também foi liberada uma verba para fazer a segurança pessoal privada dos senadores então grande parte das nossas ocorrências outra que eu posso citar aqui é roubo a carga roubo a carga de cigarros roubo a carga de produtos eletrônicos e quem faz a proteção dessas cargas são vigilantes de escolta armadas então se a gente for listar aqui as ocorrências de grande vulto que ocorrem e que nós gastamos treinamento da polícia e tem que gastar equipamento com a polícia e tem que gastar mas quem está na ponta da lança como primeiro interventor nessas ocorrências é o vigilante e o vigilante não tem a autonomia a retaguarda jurídica o treinamento e o investimento para estar lidando com essa situação e outra coisa quando a gente fala aí é o meu ver deputado em investimento na segurança privada e aí eu falo de desburocratizar para o empresário para que ele tenha ali isenção de impostos poder investir no setor e também no profissional de segurança privada a gente não onera o estado porque quanto mais vigilantes de segurança privada eu tenho e mais empresas fortes na escola no hospital no condomínio na escolta no show eu não preciso onerar aquele meu policial militar aquele meu guarda municipal aquele meu policial civil porque ele vai ficar ali comprometido com as ocorrências mais complexas e o vigilante vai estar fazendo a segurança da sociedade no âmbito que o compete aí a pergunta que eu lhe faço por que nós não conseguimos ter essa visão e este entendimento e quando pessoas como o senhor protocolam projetos de importância como o senhor nos ajudou na vacina só deve se lembrar lá na época da pandemia para ter prioridade para o vigilante só veio no canal nessa época agora a deputada com a PEC e outros deputados o deputado Eduardo Bolsonaro já nos ajudou aí vão sendo colocadas emendas e criam-se projetos como exemplo o estatuto da segurança privada que está há anos com o senador Randolph Rodrigues e não anda por que que esses projetos ficam parados às vezes por 10 anos 15 anos 20 anos e nós não vemos uma solução nós aqui somos leigos nós entendemos de segurança privada mas nós não entendemos do meandro que o senhor não entende aí do Senado Federal da Câmara Federal por que que fica tão travado sendo que é algo que pode ajudar a população e pode desonerar o Estado porque quanto mais forte eu tenho a iniciativa privada na segurança menos eu gasto com políticas públicas de segurança se o senhor puder esclarecer e nos ajudar eu vou ficar extremamente grato Pois é Ulisses obrigado pela pergunta e uma pergunta bastante oportuna e por que que alguns projetos estão andando porque falta interesse político falta vontade política dentro da Câmara e dentro do Senado essa vontade política aumentou de tamanho dentro da legislatura anterior hoje por exemplo o Senado aprovou um projeto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados em 2021 não, em 2022 22, 23, é nós aprovamos em meados de 2022 um projeto que acaba com as saidinhas hoje o Senado também aprovou esse projeto em épocas passadas era impossível de ser aprovado impossível lá atrás já se tentou aprovar e ele sequer foi pautado lá nas comissões então na legislatura anterior nós lembra que eu falei tem acima de uma bancada de 25 parlamentares da segurança pública hoje temos 40 que conhecem a matéria eles se conhecem eles não tem preconceitos eles sabem que é algo necessário para combater o crime etc então na legislatura passada nós aprovamos na Câmara e hoje foi aprovado no Senado porque aumentou a vontade política de combater o crime e de não dar moleza para a vagabundagem então o Senado hoje aprovou o fim das saidinhas a informação que eu tive de que o Ministro da Justiça vai recomendar o veto desse projeto que acaba com as saidinhas e eu não estranharia não estranharia porque eu estranharia se o PT se o governo de esquerda quisesse combater o crime aí eu estranharia então está tudo normal o governo de esquerda é a favor da criminalidade nas ruas cometendo crime assaltos etc se o governo do PT realmente vetar o projeto que acabou com a saidinha nós o Congresso Nacional que vamos derrubar esse veto com a força e a vontade política de 40 parlamentares que conhecem a matéria e são dedicados a isso porque que então esses projetos pelo Estado de Segurança Pública por anos não é de hoje não caminhavam porque faltava força política hoje a força está maior eu mesmo tenho procurado me dedicar a ampliar a atuação na segurança pública seja pública como privada tenho me dedicado a isso fazer com que mais operadores hajam contra o crime esse vídeo por exemplo que foi mostrado aqui na nossa audiência pública tem que ser mostrado duas, três, quatro vezes fazer estudo de caso se ele estivesse ali com uma pistola 45 a 9 milímetros provavelmente já no primeiro disparo os vagabundo teriam fugido se ele estivesse ali com um fuzil não teriam nem se aproximado então agora com um revólver 38 5 tiros que não tem a menor capacidade de enfrentamento né isso é uma covardia então a falta de vontade política faz com que esse projeto não andem mudou bastante mudou né nesse último ano que nós tivemos aí um implemento na segurança pública mudou bastante a comissão de segurança pública da câmara dos deputados por exemplo é composta por 70 parlamentares 40 deles são da polícia são oriundos de polícias e fica muito mais fácil quando tem gente que conhece a matéria não tem preconceito não falam bobagem não se emprenham pelos ouvidos ah mas a imprensa disse que o vigilante não sei o que pra mim que a imprensa falar ou não falar não vai me faltar porque eu tenho que pregar o caso concreto verificar o projeto que nós temos em andamento ver as possibilidades positivas e negativas e a partir disso fazer o meu voto naquele projeto de lei enfim né então acho que a coisa já melhorou bastante Ulisses claro tem muito com o Caminho Alinda mas já melhorou bastante esses projetos voltados à segurança privada por exemplo precisam de padrinhos não basta ser só o deputado Sanderson só o Eduardo Bolsonaro precisam de outros né eu tenho procurado tirar esses tabus lá na Comissão de Segurança Pública mesmo tirando o tabu sobre a polícia municipal sobre segurança privada mas 70 anos de atraso não vão ser retirados num ano só avançamos muito nesse um ano mas muita coisa tem que se fazer em 2024 vamos fazer essa audiência pública que não pode ser uma audiência apenas tem que ser várias audiências eu acho que era o caso de fazer audiências públicas nos estados dá pra por exemplo identificar um deputado federal por estado por exemplo no Rio Grande do Sul ah o deputado Joãozinho então conhece a matéria conhece quer ajudar quer ajudar então ele vai ser indicado a fazer por ser o representante dos vigilantes ou dos operadores de segurança privado no Rio Grande do Sul Santa Catarina mesma coisa se nós conseguirmos fazer isso aí e a Conazep consegue fazer nós teremos pelo menos 27 parlamentares atuando e aí o sucesso é consequência o resultado vai chegar mas vamos nos organizar né o importante fazer com que essas demandas e uma delas pelo menos seja atingida uma delas seja atingida para daí ter um ânimo e fazer com que outros deputados se sentam então atraídos para essa matéria e aí a questão desses projetos se projeta de aumento de calibre esse projeto que eu apresentei já passou na Comissão de Segurança né por que que o policial que está ali está com o Jair 9,5 tiros 38 porque a lei não autoriza ele usar uma 9 milímetros bloc ou uma 45 ele tem que estar ali com uma 45 ou com uma 9 milímetros 15 mais 1 com mais 4 carregadores que fazem a troca rápida ou com um fuzil né então eu sinceramente estou otimista porque a bancada da Segurança Pública é uma bancada forte né nós temos aqui identificado cerca de 47 deputados até saiu uma lista agora um site fez uma pesquisa dos 47 parlamentares da bancada da Segurança Pública da bancada da Bala que eles chamam eles identificaram 5 parlamentares que se destacam e eu estou né dentre os 5 ali talvez até liderando esse grupo me encho de honra mas faço com que a minha responsabilidade aumente de tamanho porque nós precisamos entregar resultados a bancada aumentou de tamanho e precisa ter resultado do mesmo tamanho não dá pra nós querer conviver com os mesmos resultados que tínhamos lá quando tinha 5, 6 deputados agora tem 40 então cadê o resultado vamos ter que entregar o resultado eu estou aqui pra ajudar e o fato de eu estar conversando com vocês aqui hoje então a essa hora acho que indica que nós temos muita coisa pela frente dá pra fazer tem que organizar vamos botar um parlamentar por estado não dá pra indicar por amizade não quem é o cara mais adequado mais preparado dedicado que conhece a matéria no Mato Grosso o fulano e tal então esse vai ser o nosso cara pra nos ajudar quem é o cara lá no Amazonas fulano e tal vamos fazer a identificação e aí sim dá pra fazer organizações públicas nos estados pra que a população também entenda como é o serviço do vigilante privado do agente de segurança privada que é um um profissional que vem pra ajudar a combater a criminalidade não é só um um agente que tá ali protegendo a residência ou um edifício ou um shopping ele faz parte da proteção da segurança pública como um todo ele combate criminalidade porque enquanto a vagabundagem sabe que no colomínio X tem ali dois segureços privados bem armados bem preparados ele não vai cometer o assalto ele vai chegar lá e a chance dele quebrar a cara é muito grande e com isso os índices de violência vão despencar nós tivemos uma redução nos últimos quatro anos no número de homicídios mas voltou a crescer nos governos do PT nós chegamos a ter 61 mil homicídios num ano diminuímos a 44 na época do governo Bolsonaro e agora voltou a crescer de novo então demanda tem a criminalidade é muito grande tem batido para todo mundo e para não manter essa batidagem tem que ter um anteparo uma estrutura qualificada preparada e estruturada juridicamente inclusive com estrutura jurídica e com estrutura material para poder enfrentar eu estou disposto a ajudar vocês eu estive o ano passado agora também em El Salvador junto com outros seis deputados federais Eduardo Bolsonaro Ramagem Coronel Assis que é do Mato Grosso delegada iônica de Minas Gerais deputado Osmar Terra que é do Rio Grande do Sul e deputado Capitão Alden que é do Bahia Bahia e El Salvador é um um caso a ser estudado que El Salvador até quatro anos atrás e por 30 anos foi dominado pelo narcotráfico e pelas pandilhas são as quadrilhas nós seriam os PCC eram oito pandilhas os pandilheiros os pandilheiros tocavam o horror em El Salvador ligados ao narcotráfico do México 80% do território de El Salvador tomado pelo narcotráfico e o presidente então que assumiu lá isso há cinco anos atrás agora ele foi reeleito Naíbe Bukele fez uma grande cruzada para acabar o crime acabou e ele contou também lá com a segurança privada estruturada com corrigidoria sem possibilidades ou com diminuição de possibilidade de corrupção e de fraude né e com os chamados guarda-espauda que são os guardas guarda-costas os guarda-espauda que ajudaram muito na proteção de empresários de condomínios que a polícia não dava conta o Estado autorizou que os guarda-espauda usassem armas de grosso calipto coletes balísticos toda essa estrutura e daí num conjunto de de ações El Salvador chegou a ter 106 homicídios para cada 100 mil habitantes hoje tem 4 homicídios para cada 100 mil habitantes El Salvador passou em 5 anos tudo é vontade política em 5 anos El Salvador passou de país mais violento do mundo El Salvador era o país mais violento do mundo mais que o México hoje é o país mais seguro para se viver em toda a América perde lá para Dinamarca para Eslovênia e para Suécia então dá para fazer agora tem que ter vontade política tem que ter organização da sociedade em aceitar eles tiveram lá em El Salvador problemas com entidades homicídios e direitos humanos nós conseguiram superar porque o parlamento ajudou o judiciário ajudou o Ministério Público ajudou e eles devolveram a democracia ao país que estava de joelhos para o crime organizado eu tive lá chamado Secote que é a maior prisão do mundo é um mega presídio construído para 40 mil presos nós tínhamos lá dentro da cela deles e ali tem 30 mil presos todos faccionados tatuados da cabeça aos pés todos com um ou dois homicídios no mínimo claro tem uns que tem 40 homicídios né mas com esse esforço todo e contaram com a segurança privada contaram com a segurança privada os guardas espalda até hoje tem autorização para fazer porque não tem um policial para botar na frente de cada condomínio lá a insegurança era absurda as pandilhas as quadrilhas entravam no condomínio e exigiam um pedágio extorsão agora cada casa vai dar 100 dólares senão ninguém sai mais de casa hoje então dá para fazer tem remédio para nós melhorar a segurança pública do Brasil mas para isso tem que ter uma grande vontade nacional do segmento público que é quem lidera porque o monopólio da força está nas mãos do Estado com as forças públicas forças armadas e forças policiais e também com a segurança privada que de forma complementar e subsidiária vai contribuir ajudar para que a segurança pública melhore no Brasil ela não é boa a segurança pública no Brasil é péssima péssima porque nós temos das 50 cidades mais violentas do mundo 17 estão no México 10 estão no Brasil o Brasil é o segundo país hoje mais violento do mundo das 50 cidades mais violentas só perde para o México que tem das 50 a 17 cidades das mais violentas no Arnobrino e Sítios em segundo lugar vem o Brasil das 10 cidades brasileiras mais violentas 9 estão no Nordeste e outra é Manaus estão todas no Norte Nordeste sobretudo onde há governos de esquerda que tem aquela visão de que polícia é bandido de preconceito e o criminoso é vítima da sociedade então tem saída tem remédio dá para fazer mas para isso tem que ter agentes políticos interessados que conheçam a matéria e aí sim nós vamos dizer que o Brasil se fizermos isso tem uma população que vive de forma segura hoje a população brasileira não vive seguramente quem vai a Rio de Janeiro vai em Copacabana pergunta se pode sair passear no calçadão na noite ele vai dizer não, ninguém não vai que vai ser assaltado então tu não vive numa democracia porque eu não tenho o direito de ir e vir íntegro não vive numa democracia democracia é ir e vir liberdade de expressão capacidade de escolher meus agentes políticos e se nós não temos isso nós não temos uma democracia verdade deputado excelente excelente eu gostaria de pedir para o Edirland então fazer se tem mais uma pergunta deputado eu sei que o senhor combinou 45 minutos mas a gente está com mais de mil pessoas aí gostaria de aproveitar esse momento já vamos ser breve não vamos estender muito sei que o senhor tem os seus compromissos mas Edirland faz mais uma pergunta para o deputado que eu sei que está preparado e já faz as suas considerações finais depois eu já passo para o Liss também fazer um questionamento e as considerações finais antes quero mandar um abraço para o Lissandro que é o meu colega de trabalho valeu irmão força e honra o Tales também que é aqui do Rio Grande do Sul colocou obrigado deputado por ajudar a categoria o Zaca também está aqui com a gente obrigado deputado pelo trabalho o Cristiano também Silva que é meu irmão está aqui com a gente obrigado a galera toda agradecendo o deputado aí pelo trabalho pela disponibilidade quero mandar um abraço a todo mundo da diretoria do Conazep muito obrigado em especial o doutor Alain que está no coração do Brasil lá conversando pessoalmente com os deputados inclusive teve hoje no gabinete do deputado conseguiu assinatura para a PEC que é a proposta de emenda da Constituição para incluir os vigilantes dentro do artigo 144 da Constituição Federal nós temos também uma outra PEC inclusive quero mandar um abraço para a deputada Rosângela Reis também de Minas Gerais do PL que tem nos dado maior força muito obrigado deputado se estiver assistindo a live a senhora tem nos ajudado a senhora é a madrinha dos vigilantes muito obrigado por atender o nosso pedido e essa PEC também visa dar imunidade tributária para as empresas de formação escolas de formação e as empresas de segurança privada no Brasil Edirland Soares meu amigo quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui junto com vocês o deputado Sanderson deputado nós vigilantes nós não temos um representante não conseguimos eleger um vigilante para representar nós lá na Câmara dos Deputados nós temos parceiros policiais que são parceiros e olham pela segurança privada mas essa legislatura agora nós conseguimos algo inédito alguns pedidos de lei pertinente à área de segurança privada eu acompanhei pelo menos dois pedidos de posse de porte de armas para vigilante e teve agora também foi aprovado em uma comissão salvo engano colocar vigilante armado em todas as escolas públicas ou privadas então essa legislatura fez muito mais pela segurança privada do que toda já tinha por mais que ainda tem alguns passos pela frente então é isso que eu quero falar com o senhor como o Ulisses disse nós somos leigos a gente deseja que as coisas sejam aprovadas mas a gente não entende sempre se pergunta pô aprovou mas quando é que começa? calma tem alguns passos então queria que o senhor respondesse para nós quais as comissões os projetos pertinentes aos vigilantes precisam tramitar por exemplo essa agora que foi aprovada essa primeira parte do vigilante armado em todas as escolas quais são as próximas quais são os próximos passos? esse projeto e eu tenho um projeto também nesse sentido de obrigar as escolas a ter um vigilante armado na frente das escolas não é dentro das escolas na frente das escolas esse é o termo que eu utilizei no projeto esse projeto que foi aprovado foi na comissão de segurança pública por exemplo mas um projeto que por exemplo trata de vigilante privado ou de profissional da segurança privada ele passa ele inicia pela comissão de segurança pública depois se tiver alguma relação trabalhista por exemplo imunidade tributária falou imunidade tributária aí vai passar pela comissão de finanças e tributação que eu sou titular inclusive mas falou sobre relação de trabalho e emprego patrão e empregado empregador e empregado aí vai para comissão CETRAB comissão de trabalho sempre vai passar pela CCJ todos os projetos passam pela CCJ para ver se aquele projeto é funcional ou não e depois vai para o plenário então vai ser uma, duas, três, quatro quatro comissões e vai ao plenário da câmara depois o mesmo trajeto vai ao senado depois ainda além disso ainda vai para a sanção presidencial se o presidente sancionar vira lei se não sancionar o projeto volta para o congresso ele é um congresso unicâmeral unido congresso nacional então câmara e senado se reúnem para deliberar sobre o veto que pode ser derrubado e aí o projeto vai à publicação ou pode ser mantido o veto e o projeto é arquivado então vamos lá um projeto que trate só sobre segurança armada na frente das escolas que não tem relação trabalhista e nem relação tributária ele vai passar pela comissão de segurança pública que é de mérito e na CCJ que não é de mérito o CCJ só vai avaliar se é constitucional ou não é constitucional e vai para o plenário duas comissões apenas por isso que às vezes tu enxuga um projeto para tirar alguma questão previdenciária para tirar alguma questão tributária e deixa só o serve da questão porte de arma calibre equipamentos que daí vai para a comissão de segurança pública que nós temos uma importante atuação CCJ que não é fácil porque na CCJ ali tem muitos parlamentares da esquerda tudo que for relacionado à segurança pública eles votam contra isso é um favor da partidagem eu não quero aqui ser preconceituoso com esses parlamentares mas é só olhar as votações todo tipo de votação que tem algum dispositivo que presidia a polícia ou presidia o cidadão de bem contra a criminalidade eles votam contra quando é para a saídinha quando é para visita íntima quando é para a audiência de custódia tudo eles são favoráveis então o CCJ é um problema porque um projeto tem que passar na CCJ tem que fazer uma construção grande na CCJ porque a gente tem a maioria na CCJ e passando a matéria siga para o plenário quando passa na Câmara no Senado acaba sendo mais fácil porque a matéria já foi aprovada na Câmara e os interessados mesmo vão fazer as visitas no Senado a matéria já foi aprovada na Câmara o Senado faz o papel apenas de revisor e as matérias são votadas de forma mais rápida então esse é o cenário do processo legislativo mas mais uma vez passa por aquilo que eu falei para vocês vontade política e deputados interessados como é o caso da Rosângela Reis que é uma excelente deputada minha colega meu partido me dou demais com ela é uma pessoa excepcional qualificadíssima dedicada trabalhadora leal e está em belíssimas mãos a proposta de meta constituição que ela apresentou e eu já estou apoiando e vou apoiar para que no menor tempo possível essa matéria progrida dentro do Congresso Nacional perfeito perfeito deputado Ulisses eu gostaria que tu fizesse a pergunta para o deputado tem muitas perguntas aqui no chat mas eu não vou conseguir fazer em função do tempo quero agradecer a presença de todos vocês pedir para que vocês deixem o like se inscreva no canal ajude a compartilhar essas informações e também aqui na descrição do vídeo e no chat fixado você pode se filiar no Conazep que é uma associação nacional em prol da segurança privada você pode inclusive conhecer a nossa rádio Conazep News também que está sob o comando do Ney Pires que é o nosso delegado lá da Bahia certo? então você pode clicar aqui na descrição e você pode conhecer o Conazep também o trabalho os projetos que nós estamos apresentando nas comissões comissão de legislação participativa enfim todos os nossos projetos estão ali para você conhecer inclusive o nosso site também Ulisses é contigo faz a pergunta para o deputado temos quase mil pessoas ainda na live muito obrigado pela audiência de vocês e é contigo meu irmão fica à vontade Giovanni eu não vou fazer pergunta porque eu não quero tomar o tempo do deputado eu só vou fazer uma breve explanação e agradecer porque ele até citou sobre o projeto de segurança em escolas o Edirland também falou e era isso que eu estava preparado para tocar deputado hoje nós eu não consigo entender eu não consigo eu como pai de família como cidadão brasileiro como profissional de segurança privada como oriundo também das forças armadas assim como o senhor foi que nós temos leis hoje nós temos leis e normativas como o ISPS Code a solos que são leis internacionais que obrigam ter vigilantes armados no setor portuário eu inclusive hoje eu estou como supervisor de segurança na área de Santos aqui eu atuo em vários terminais portuários e eu sou obrigado a manter vigilantes armados ali por quê? por causa do tráfico internacional de drogas piratas problemas com navio e etc e eu não tenho uma lei no Brasil que obrigue ter vigilantes em escola para cuidar das crianças que são o futuro da nossa nação e que são o nosso maior bem o nosso maior patrimônio o que que faz uma nação prosperar e continuar nós vemos a Europa que está um continente que está ficando envelhecido onde outros países outras populações estão tomando o continente europeu porque eles não procriam não tem novos filhos e aqui nós não temos uma lei que proteja nossas crianças o senhor falou sobre os Estados Unidos o Giovanni citou o Clauber mostrou lá o senhor falou uma coisa muito interessante da integração da segurança pública com informações na segurança privada outro dia mesmo o Clauber me mostrou uma ocorrência Ulisses veio um cara aqui tentou acessar a escola eu acessei o tablet vi que o cara já tinha uma ocorrência por possível abuso proibir a entrada dele não entrou porque é um sistema integrado a segurança pública e a privada porque na Flórida onde ele atua é obrigado a ter vigilante armado na escola armado treinado capacitado e com um tablet que ele pesquise e veja o sistema pra quem vai ser essa escola e aqui eu sou obrigado a ter vigilante num banco eu sou obrigado a ter vigilante no porto pra não entrar droga e tem que ter mesmo concordo e eu não sou obrigado a ter um vigilante pra proteger a criança então não é uma pergunta o senhor já meio que explanou eu agradeço quero que o senhor continue conosco na luta porque isso é um absurdo e nós temos que brigar pra ter vigilante escolas pra proteger nossas crianças pra desonerar a segurança pública e também pra ajudar na iniciativa privada a criar novas vagas de emprego então obrigado pelo seu empenho peço que o senhor não desiste continue isso eu considero como uma missão até pessoal minha e o que o senhor precisa da minha ajuda apoio o que o senhor precisa de projetos divulgar no canal aqui no Conacep no canal do Giovanni nós precisamos disso daí pra ontem e obrigado pela participação deputado é uma honra ter o senhor aqui inclusive se o senhor me permitir deputado só antes de o senhor falar essa ideia foi do deputado já há alguns anos quando teve na live com a gente e nós colocamos no ofício que nós encaminhamos pro deputado aqui pra relembrá-lo que foi a ideia dele de criar tá aqui o ofício nós encaminhamos pro gabinete do deputado que é o seguinte a integração com os órgãos de segurança pública com a elaboração de uma parceria público-privada para instituir um sistema informatizado disponibilizando para as empresas do setor acesso ao banco de dados corporativos observado o sigilo das informações e os níveis de acesso estabelecidos então quando o deputado falou sobre isso foi a primeira pessoa o primeiro agente público e agente político a falar sobre isso isso me despertou um interesse muito grande e realmente é muito viável e interessante fazer essa integração disponibilizar um mecanismo pra que os agentes de segurança privada possam ter acesso ao banco de dados da polícia pra poder consultar uma placa ver se um cara tem um mandato de prisão ver o nível de delinquência daquele cara porque a população é que vai se beneficiar está com o senhor deputado perfeito mais uma vez Tirlan Ulisses Giovanni parabéns a vocês eu me disponho vamos organizar pra fazer essa conversa mais vezes temos que fazer essa audiência pública eu acho que é fundamental organizarmos regionalmente um parlamentar em cada pelo menos mas eu acho que um é bom é suficiente esse um vai se sentir prestigiado vai correr um parlamentar em cada estado pra fazer as audiências públicas nesses estados e eu mesmo posso me me coloco à disposição pra na medida possível visitar esses estados com vocês pra esclarecer levar informação porque assim como eu disse que tem deputados que não erram nos seus votos ou tem preconceito por não conhecerem a matéria nunca ninguém sentou pra explicar tem também jornalistas agentes da imprensa empresários população geral que não conhecendo da matéria porque nunca ninguém esclareceu nunca ninguém informou tem essa visão errada essa visão equivocada sobre os agentes de segurança privada que precisam ter o prestígio jurídico constitucional e legal precisam ter o apoio material e logístico pra poder bem desempenhar suas profissões e isso tudo passa pela modernização que não está criando privilégio não está criando nenhum benefício a mais do que o necessário isso é uma necessidade que muitas vezes ah agora os vigilantes querem benefício querem privilégio não é necessidade arma adequada com calibre adequado com munição adequada é necessidade para o trabalho assim como um médico precisa de um bisturi em condições de cortar por exemplo segurança privada precisa ter uma arma com munição e com capacidade de enfrentamento por exemplo e aí por diante então eu me coloco à disposição contem sempre comigo acho que tem muita margem para trabalhar muita coisa para conseguir e me coloco aqui inclusive à disposição na primeira no primeiro avanço que nós tivermos vamos ver se a gente consegue levar adiante algum projeto de forma mais específica no primeiro projeto eu já deixo vocês aqui até em QAP como diz o nome da PAPO QAP fiquem em QAP para que no primeiro projeto a gente consiga aprovar em qualquer comissão vamos fazer de novo uma nova live para a gente debater sobre isso e chamar a atenção de outros parlamentares para que venham ajudar essa sugestão que eu dou para identificar os 27 parlamentares que vão atuar na segurança privada e eles terão esse empoderamento da categoria porque eu não posso dizer categoria me empodere não mas vocês podem deputado Sanderson nós queremos me empoderar dando missões para o senhor cumprir eu vou lá para o senhor cumprir se eu cumprir bem o senhor dizer não esse é o nosso cargo então acho que esse é o caminho temos que ser pragmático e para ser para termos esse pragmatismo temos que ter uma estratégia acho que a estratégia está bem construída vocês são organizados contem comigo amanhã eu fico na câmara dos deputados ainda amanhã amanhã vai provar Porto Alegre fico quinta e sexta agindo tenho agendas lá semana que vem estou de volta nós tivemos ter um ano bastante vamos dizer assim agitado esse ano porque vocês estão acompanhando aí tem movimentações políticas bastante acirradas como o que diz do impeachment tem o processo eleitoral que é em outubro a câmara não vai parar conversei com o próprio presidente da câmara de Orleira a câmara não vai parar tem o processo eleitoral mas sempre terá atividade no máximo vai parar uma semana duas ali mas a câmara não vai parar a sua atividade nas comissões inclusive então temos muita coisa a fazer agradeço pelo convite contem comigo sempre e parabéns pelo trabalho que vocês fazem deputado o senhor quer deixar alguma rede social sua algum contato o pessoal poder seguir o senhor aqui tem o instagram deputado sanderson instagram né eu meu gabinete na câmara dos deputados é gabinete 354 no anexo 4 é muito fácil né pode me procurar mandar e-mail deputado federal sanderson me procurem e vocês também tem meus contatos aí sempre à disposição para ajudar em tudo aquilo que esteja sobre o meu alcance eu estou aí para contribuir temos margem grande para trabalhar porque quando um segmento tem muito para melhorar qualquer melhora já é um avanço importante então precisamos nesse ano fazer com que um desses projetos seja aprovado na câmara pelo menos aí o senado é outra missão né podemos ajudar mas quando tu aprova na câmara a coisa deslanche veja a questão da saidinha esse projeto ficou anos e anos parado na câmara levamos a dieta e um ano o senado já aprovou e hoje aprovou no plenário do senado então a coisa anda quando a câmara aprova o senado sempre é mais mais ágil tende a ser mais sério por qual contato a gente pode alinhar deputado a solicitação dessa audiência como é que a gente pode fazer para ter esse canal mais direto com o senhor para alinhar uma possível enquanto né existe a possibilidade do senhor ser reeleito para a comissão de segurança pública como presidente existe essa possibilidade existe a possibilidade porque não há proibição regimental perfeito é isso que eu queria saber tem que ver se vai ficar com o PL né sim em ficando com o PL ver se não há voluntários mas sempre há é uma uma comissão muito concorrida mas de qualquer maneira eu sigo como mesmo titular como ex-presidente ou como presidente contribuindo né e eu vou ajudar vocês né tem que primeiro aprovar um requerimento na comissão de segurança pública e nós conseguimos aprovar para fazer as audiências públicas e aí passa a ser uma atividade da comissão de segurança pública quando aprova um requerimento por isso que precisa de votação nominal aprovou passa a ser um ato da comissão de segurança pública da câmara do deputado então contem comigo vocês tem os contatos lá da minha assessoria e vocês tem também aqui em Brasília a representante portas abertas do meu gabinete podem contar comigo e tenho certeza que temos muitas vitórias pela frente se Deus quiser e não vamos nos animar se porventura tivermos alguma derrota vamos trabalhar sempre com altiveza e com otimismo para buscar as vitórias elas virão elas virão contem comigo obrigado parabéns a vocês muito obrigado deputado obrigado a todos vocês está aqui então o instagram do deputado arroba deputado sanderson siga o deputado lá nas redes sociais muito obrigado a todos obrigado a Ediland obrigado Ulisses e a todos vocês compartilha essa live e até uma próxima oportunidade valeu pessoal tamo junto força e honra até a próxima valeu vou encerrar aqui preste atenção nessa informação importantíssima se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes se apresentando como a melhor opção eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais entrando aqui na descrição desse vídeo você tem várias promoções exclusivas ebooks e treinamentos gratuitos mas hoje entrando nesse link você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos é isso mesmo são três cursos três certificados com isso a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor inspetor chefe de equipe vigilante líder e muito mais o seu currículo ficará imbatível então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe e se inscreva no canal